Sejam bem-vindos a IAES de Central de São Caetano do Sul e fique por dentro das nossas programações. No culto desta manhã teremos aqui na nossa igreja a presença do líder de comportagem da ápice, Pastor Marcos Martins. Neste domingo às 19 horas teremos culto de adoração com a presença de Wilson Ribeiro. Nesta quarta-feira às 20 horas nos encontraremos lá no Salão dos Jovens para o nosso culto de oração com a participação de Kenzo Valim. No dia 28 de setembro teremos o nosso Batismo da Primavera. Se você estiver interessado em entregar sua vida nas águas do batismo, entre em contato com o nosso Pastor Rafael Reis. Você pode devolver seu dízimo e doar suas ofertas aqui na igreja, através do Pixel do aplicativo 7e. Só não esqueça de enviar o seu comprovante para o número aqui abaixo para nós termos o controle. As vagas para o retiro de carnaval de 2025 estão quase acabando, então este é o momento de reservar sua vaga para não perder o nosso acampamento do ano que vem. Lembre-se que os nossos cultos aos sábados e domingos são transmitidos pelo nosso canal do YouTube. Se inscreva para acompanhar todas as nossas transmissões. Acompanhe nossos perfis no Instagram e Facebook para saber das nossas programações e novidades. Tenham todos um feliz sábado!